Ó, já arrumei essa malinha aqui com coisas pra gente levar pra comer lá, né? Porque tem que levar as besteirinhas, que a gente vai almoçar lá fora. Mas eu gosto de levar essas besteirinhas assim pra gente comer durante o dia, ainda mais com criança. E a gente tá levando cachorrinho também. Então não sei se a gente vai poder ficar saindo muito e tal. Nem em todo lugar a gente vai poder entrar com ele. Mas, ó, tô levando todinho pros meninos. Tô levando seis desse. Gente, peguei esse guacamole aqui, é maravilhoso, ó. De salsa. Tô levando também, tô levando leite, refrigerante de limão. Aí esse tipo, Gabriel. Meu vinho, que não pode faltar. Tô levando biscoito também, ó. Dois pacotão desse biscoito aqui. Aqui é água pro look, que eu botei aqui tudo que é de comida, eu tô botando aqui. Aí aqui tem minha taça de vinho, porque eu não sei se lá tem taça. Eu vi na foto que tinha copa, essas coisas, mas taça eu não sei. Aqui tá a ração do look, que eu botei nesse saquinho aqui. Tô levando um pão de forma. Aqui, gente, eu peguei esses potinhos pra botar água. E ração pro look na rua, né? Porque a gente vai chegar lá, vamos andar, e aí ele vai ficar com fome. Seja, eu já ponho. Eu não tô levando o pratinho dele, que ele usa aqui em casa. Que é o pratinho de cachorro mesmo. Porque ele é duplo, então ele é muito grande pra botar aqui. Eu prefiro botar os dois assim, que eu ponho um dentro do outro. E aqui também tem um saco com batata. A gente também vai levar queijo, essas coisas, mas eu só vou pôr amanhã na hora. Vou botar também com gelo. E é isso. Então, a bolsinha aqui de comida já está arrumada. Aí nessa daqui, gente, eu botei roupa. Aqui é a bolsa que eu comprei pro look, ó. Pra botar... Porque ele vai andar na coleira, na rua. Mas quando ele cansear, eu ponho ele nessa bolsinha, cabecinha de fora. A bolsinha abre. Só que com uma mão não dá pra eu abrir agora. Mas ela abre. E aqui, ó. Vou mostrar aqui o que eu tô levando. Peraí que eu vou abrir. Aí essa parte aqui é a minha. Eu tô levando um boné pra mim. Tô levando um saída de praia. Eu tô levando minhas roupas, né? Tô levando um tênis aqui. Tá limpinho, que eu lavei. Por isso que eu botei aqui junto com as roupas. Tô levando biquíni. Não sei se a gente vai na praia, mas eu estou levando. E aqui ficou a parte do Gabriel. Botei um casaquinho, porque eu não sei se tempo é doido. Às vezes faz frio. Isso aqui é uma jaquetinha minha. Aí pro Gabriel também tô levando o bonézinho dele. Tsunga de praia, se precisar. E as roupinhas. Eu tô levando mais short e t-shirt. Mas também botei o casaquinho. E botei uma calça também, caso dê uma esfriadinha à noite. Que sempre esfria, né? E aí o meu filho mais velho vai levar a mochila dele. E o meu marido também. Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês viram aí, né? Eu arrumando as coisas pra gente passear hoje. Estamos indo à Viana do Castelo. A gente nunca foi lá. E hoje é sábado. A gente vai. Eu aluguei uma suíte. Então vamos ficar hoje e amanhã. Aí eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. Tá indo eu, meu marido e meus dois filhos. E o cachorrinho Luke também, ó. Tá ali deitadinho. Primeira vez que a gente vai passear com ele. Porque ele já tomou todas as vacinas. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu acredito que vai ser bem cansativo. Tô levando bastante coisa, gente. Porque ele é uma coisa pra todo mundo. Pra passar dois dias. Mas vai ser legal. A gente parou aqui num posto de gasolina, ó. Pra calibrar o pneu do carro. Um look pra beber água. Look! E o Gabriel tá ali comendo também. Ainda falta, eu acho que, uns 40 minutos pra gente chegar em Viana do Castelo. Já estamos aqui em Viana do Castelo. Estamos procurando vaga aqui pra estacionar. Que tá um pouco difícil. Tá bem cheio. Mas já chegamos. Agora são meio-dia e 16. Tivemos que achar um estacionamento particular, sim. Pra gente colocar. E na rua não tinha nada, gente. Tudo cheio. Agora a gente vai passear pra conhecer a cidade. Ó, já estamos aqui, né? Aqui é a Catedral. Aqui de Viana do Castelo. Tá bem cheia a cidade hoje. Aí tem as ruazinhas pra lá com o restaurante. E aqui é a Catedral. Vou tirar umas fotinhas aqui. Tá bem sol e bem quente hoje. Já tiramos fotos ali na Catedral. Vem, Luque. Agora a gente tá indo ali onde tem os barcos. As lanchas, sei lá. É tipo uma praia ali. Vamos lá dar uma olhadinha. É uma marina, né? Que tem ali. Aí vamos lá também. Vamos lá conhecer. Tchau. 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 Olha aqui na frente. Tem restaurantes aqui, ó. E tá tendo muita coisa de criança só porque hoje é dia das crianças. Mas tá tendo muito evento. E ali, Biel. Aí, Biel. Ai, que legal. E o Luque tá aqui, ó. Tá com preguiça e já tá na bolsa. Olha lá, Biel. Quer tomar banho lá? A gente tá aqui no shopping, ó. Vemos no... Não, não é o shopping. É Burger King. É Burger King? É, a gente veio na Estação Viana. O Luque tá aqui, gente. A gente perguntou pra uma senhora que tava lá embaixo que trabalha aqui no shopping, né? Na loja de pet shopping. Aí ela falou que podia dentro da bolsa. Podia entrar com o cachorro dentro da bolsa. E se fosse cachorro pequeno. Aí ele tá aqui sentadinho. Botei um biscoitinho aqui pra ele. Água, hein? Não, eu tô com calma aqui. Tá. E aí o Edgar e o Renan foram ali comprar almoço. com o almoço nosso. Ó, gente. Nossas comidinhas. E agora vamos almoçar pra gente continuar passeando. A gente já almoçou. Agora são 3h07 da tarde. A gente tá indo ali no Santuário Santa Luzia. Muito bonito ali. Pra gente tirar foto, filmar. E depois a gente vai lá pro apartamento. Pra suíte, né? Que eu aluguei. Música 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 Se inscreva. Olha gente, chegamos aqui na nossa suíte, aqui é a porta de entrada, vou fazer um tour aqui, ó. Aqui é a nossa cama, que vai dormir eu, meu marido e o Gabriel, que a gente dorme junto mesmo. O Renan vai dormir aqui, tem esse sofazinho, mas é bem pequenininho, aí tem uma televisão, aqui é o guarda-roupa, aqui tem essa parte aqui, ó, com o frigobar, que a gente já colocou nossas coisinhas. Mas quase que cai. Aí tem cafeteira, tem café, tem copo. Aqui embaixo tem coisas descartáveis também, ó, que já ajuda bastante. E aqui é o banheiro, só que o meu filho mais velho tá aqui. Quando ele sair eu mostro pra vocês. Vou mostrar aqui a varanda pra vocês verem como é que é gostosinha. Aí tem essas cadeirinhas aqui, olha que vista bonita. Tem uma mesinha ali, ó, botei o jornalzinho do look ali, os pratinhos. Que coisa gostosa, acordar, tomar um café da manhã aqui, ó, olhar na natureza. Muito bom. E agora, ó, meu filho sai do banheiro, eu vou mostrar o banheiro pra vocês. Ó, vou mostrar aqui o banheiro pra vocês. O banheiro é bem grande. Tem aqui um armarrozinho com algumas coisinhas. O espelho. E bem grandão. Tapete, tem o bidê, o vaso. É boxe, não é banheiro. Prefiro mil vezes boxe, que eu não gostei de banheiro. Já tinha as toalhas aqui, ó, tudo limpinho. Olha o que tem aqui dentro. O que é que tem aí? Tem secador, tem as coisinhas. Tem cabelo. É. Deixa aqui. E é isso. Gostei bastante. Olha a gente lá, ó. Uh! Já são sete e pouca da noite. Olha como tá claro. A gente veio aqui na rua pra poder comprar sushi, que a gente resolveu agora à noite comer sushi. E a gente não quer jantar na rua, a gente quer comer lá no quarto, né? E aí meu filho mais velho ficou lá com o cachorrinho. E a gente veio aqui comprar sushi pra poder levar pra casa. Ó, o sushi que eu pesquisei no Google, que era mais barato, é esse aqui, ó. É o Sagi. Sagi. Já compramos aqui nossos sushis. E agora a gente tá aqui no KFC. Meu marido foi lá dentro com o Gabriel pra comprar pro Gabriel, né? Que o Gabriel não come essas coisas. Aí é que a gente comprou três pra mim, pro meu marido e pro meu filho mais velho. E vamos comprar KFC pro Gabriel. Já cheguei na rua, já tô com essa cara assim toda cansada, gente. E esqueci de gravar pra vocês o sushi que a gente comprou. Gente, tava uma delícia. Nossa, que maravilha. E eu comi um negócio. Gabriel comeu, foi o KFC que eu comprei, né? Que a gente comprou. Agora eu tô aqui bebendo um pinzinho. O que tá aqui no colo, ó. E é isso. Mas eu esqueci, gente. Tava tão bonito. Vou deixar uma foto passando aqui do sushi que a gente comeu aqui. A gente comprou lá e trouxe pra comer aqui em casa. Gente, que delícia. E vale super a pena. Muito baratinho. Bom dia, gente. Hoje já é domingo. Já tomamos nosso cafezinho da manhã aqui. E eu esqueço de gravar, gente. Gabriel já tá arrumadinho aqui pra ir pra praia. A gente tá indo pra praia. Eu tenho que colocar meu sapato ainda. Não, mas chinelo. A mãe tá de chinelo também, ó. E o Enay e o papai não. Gente, passamos uma noite tranquila aqui. Tem um catavento. Catavento. É, lá em cima tem um catavento, ó. Já chegamos aqui na praia. O carro a gente deixou pra lá, ó. E aí tem esse caminho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma